E começou hoje também a 16ª edição do Circuito AproSoja, considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva da soja no país. A caravana percorre todos os núcleos da entidade, levando aos agricultores palestras que ajudam a ampliar o conhecimento sobre temas importantes. A gente vai até Cuiabá para falar com o Patrone. Qual o tema deste ano, Patrone? Uma boa tarde para você, bem-vindo, meu amigo. Oi, Priscila, obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Priscila, um tema extremamente atual, um ano de eleições, então a ProSoja decidiu levar para os produtores rurais associados, em todos os núcleos da ProSoja aqui em Mato Grosso, a conjuntura política e econômica do país. O evento começando hoje, essa caravana, justamente, como eu disse, vai passar por todos os núcleos, são 28 núcleos ao todo da ProSoja, 28 municípios vão receber a caravana e estas palestras. E começou agora pela manhã, ali no município de Cláudia, 120 produtores, aproximadamente, 120 pessoas participaram desse primeiro encontro, inaugurando o Circuito a ProSoja, 16ª edição. A gente percebe ali as imagens do Pedro Silvestre, está lá acompanhando o nosso repórter, junto com os produtores, para acompanhar, de fato, essas palestras. Falou-se muito sobre direito tributário e também, como eu disse, a conjuntura política e econômica do país, com o comentarista político Caio Coppola, que está falando aos agricultores. A gente, inclusive, tem uma falinha dele, te explicando o que ele vai trazer de assunto ao longo desses 28 municípios, por onde a caravana da ProSoja vai passar. Vamos ouvi-lo. A gente vai falar de política, a gente vai falar também de economia, vamos tratar também de justiça, acaba sendo um tema que está em pauta. E dos desafios do Brasil como nação, nesse ano tão importante, que é o ano de 2022, e quais são os cenários possíveis, dentro do que está se colocando, das forças políticas, que estão aí tendo mais relevância no debate público, e quais são os caminhos do Brasil de agora em diante. Então, primeiro, uma mensagem de otimismo. Eu vou fazer uma análise mostrando que a gente tem muito motivo para ter esperança no Brasil. E isso seja em 2022, também no médio prazo. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa também é conhecer a realidade desse Brasil que dá muito certo, que é um Brasil, um Estado que está nas primeiras colocações, por exemplo, de renda per capita, um Estado que tem um crescimento, vamos dizer assim, exponencial da economia. É a força do agro, a força do campo, né, Priscila? E esses eventos também, evidentemente, servem para essa troca de informações entre associados e a diretoria da ProSoja, os produtores levando as demandas, conhecendo também mais de perto o trabalho feito pela associação. Pedro conversou também com diretores da ProSoja, presidente da ProSoja, também produtores que participaram desse primeiro encontro lá em Cláudia. Vamos ouvi-los. A ProSoja tem isso no DNA dela, percorrer as regiões produtoras aí, onde tem os núcleos, que fazem parte da ProSoja Mato Grosso. Então, a importância das discussões e os assuntos sempre atualizados, trazendo informação ao produtor. O produtor tendo informação, o cidadão tendo informação, é a coisa mais importante, é algo que hoje não tem preço, é a informação. No ano político, nada melhor do que a gente avaliar os cenários políticos e as consequências dentro do nosso setor. A gente tenta, através dos nossos produtores, transformar em ação o que de fato é problema na nossa base. Esse evento é de extrema importância para nós, para a gente ter esse contato direto com a ProSoja, ver os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do ano e trazer informações importantes para o nosso dia a dia. É isso, Priscila. Hoje à noite a caravana vai estar em Sinop, ao longo dessa semana na região norte do estado. Na sequência, passa pelas regiões leste, oeste e sul. Até o dia 27 de maio, os municípios sendo visitados e o grande encerramento do Circuito da ProSoja nessa edição vai ser no dia 6 de junho aqui em Cuiabá. Os produtores rurais, claro, sempre convidados a participar da caravana da ProSoja Mato Grosso. Priscila.